Olá, a partir de agora está no ar o Arte Brasil. Obrigado pela sua audiência. Hoje no nosso programa vamos ter pintura country em madeira. Olha só que trabalho bonito. E quem vem ensinar pra gente é a Fabi Matos, diretamente do Ateliê Boneca Bolacha. Tudo bem, Fabi? Tudo bom e você? Obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Que trabalho bonito, hein? A pintura country é rica em detalhes, não? Sim, bastante. Quais são os detalhes que a gente tem que observar e trabalhar a técnica? É, bastante luz, sombra, profundidade, volume. É o que a gente usa na pintura country. Olha só, e hoje nós vamos aprender esta boneca aqui, olha, que linda que ficou. Ela é uma cozinheira, está aí com cupcake na mão, não é? Isso. E tem, aqui é um recorte de madeira e tem a peça aqui atrás que é um porta-talher, não é isso? Isso mesmo. Então você separa aqui os talheres, coloca na mesa, reúne a família no domingão, pra aquele almoço, bacana, todo mundo vai ter aí os talheres facilmente e vai decorar a mesa. E vai decorar a mesa, exatamente. Vamos começar então, Fabi, porque tem todo o preparo. Isso. Então inicia preparando a peça, né, com fundo claro, eu uso pérola. Você já comprou pronto, assim, esse recorte, né? Já vem isso no kit, já acompanha a peça, já no recorte do jeitinho que tá aqui. Tá. Tem o risco, depois de ter dado o fundo com pérola, vai transferir o risco, né, do projeto, usando um carbono ou passando um lápis atrás. Fica, a pessoa usa da forma que quiser. É, só vou mostrar aqui o risco, ó, que está no site da Boneca Bulache e também no site do programa Arte Brasil. Certo? Beleza. Então vamos iniciar pelo lacinho da cabeça dela. A gente vai usar um tom azul, bem clarinho. Você já preparou esse fundo, né? Que cor é essa que você fez? Ah, no vestido usei uma cor papaya, né, que é um laranja bem clarinho. Tá. E aqui um cinza, cinza clarinho também, pra forminha do bolinho. E pele, aí pode ser qualquer tom de pele pra dar o fundo nas mãozinhas e no rostinho. Ok. Então, com o azul claro, que é o azul antigo, bem aguadinho, a tinta é bem aguada pra ficar transparente a pintura. Vai passar uma camada nos lacinhos da cabeça. Aí passa com pouca tinta, pra não ficar também aquele acúmulo, né, senão fica marcado. Que pincel que você utiliza? Esse que eu tô utilizando é um pincel chato. Eu queria que você mostrasse mais uma vez esse aguado aí da tinta ali, né, porque fica bem suave. Você pode repetir pra nós? Sim, lógico. Por favor? Só pra gente conseguir mostrar agora. Olha lá. É, hidrata o pincel, tira um pouquinho da água, né? Uhum. Aí pega só a pontinha aqui da tinta, ó, e puxa pra ficar bem aguadinha. Olha lá. Fica isso aqui. É bastante água e pouca tinta. Certo. Beleza? Maravilha. Então, feito isso, seca, né, e aí vai lixar depois de seco. Que lixa você utiliza? Essa lixa é uma lixa bem fininha, é de gramatura 400, ou 600, uma lixa fininha. Tá. Então, lixou e aí vai fazer as bolinhas, assim, pra imitar um tecido, né, de poazinho. Então, mergulha lá na tinta, vem aqui. Essa é uma ferramenta, é um boleador? Exatamente. Um boleador você consegue fazer também com aquele pinta-bolinha. Tá. E vai fazer isso no laço todo. Ok. Igual tá aqui. Olha lá, aí já vamos pra essa etapa aqui. Certo? Isso. E aí? E aí vamos começar a sombra de profundidade. Então, um azul um pouco mais forte, azul country, então mergulha a ponta do pincel, aí num paninho totalmente seco, eu vou tirar o excesso da tinta, antes de vir aqui na peça, que tem que ficar um tom bem sumaçado. Tá. E só nas profundidades, então, aqui, ó, onde tem a dobrinha do laço. Pra cá e pra cá. Só nos meios, onde tem aquela dobrinha. Aí, com o azul um pouco mais forte, eu vou fazer mais um pouquinho nos mesmos lugares. Fácil de novo. Ó lá, deu já uma escurecida. Já escureceu um pouquinho. Vou secar. Aí, vou com o pincel angular fazer as sombras de profundidade. Então, hidrata o pincel. Tá. Tira o excesso de água. Aí, com o azul mais forte, que eu vou trabalhar o pincel, né, pra ficar bem suave. E vou pôr a sombra. Só no que tá por trás. Bom, então aqui, posso pegar a peça aqui? Pode. Então, vou mostrar aqui, ó. Aqui, né? Isso. Então, essa sombra que eu estava fazendo, ó, então, só onde tá bem escuro, que é as partes que ficam por baixo do lacinho. É onde eu vou trabalhar a luz. A sombra, desculpa. Depois, a luz, na parte mais clara, que eu vou mostrar agora. Tá. Aí, a tinta branca. Mesmo processo. Sempre tenho que tirar o excesso de tinta pra não manchar. Aí, vem nos pontos mais claros. Uhum. Aperta um pouquinho e puxa. Pincel seco. Que pincel é esse? É um pincel de cerdas naturais, redondo. Coloca sempre, ó, onde ficou mais clarinho. Uhum. Depois, tem que finalizar a sombra do jeito que nós mostramos ali na outra peça. Tá. E, aí, então, agora vamos fazer a estampa. Eu usei um carimbo, né, de estampinhas, de florzinha. Deixa eu ver esse carimbo. Esse carimbo aqui é da boneca bolacha, né? Isso. Olha só, são vários carimbos, não? Temos mais de 500 modelos. Olha só. E é bacana que você pode, né, aplicar em madeira, em tecido, em várias superfícies. E quem faz scrapbook também usa bastante o carimbo, né? Ah, é verdade. Também dá pra usar. Olha só, são diversos carimbos do ateliê Boneca Bolacha, que fica aqui em São Paulo, né? Qual que é o endereço, Fabi, do ateliê? Tá na Rua Mauro, número 208, no bairro da Saúde. Pessoal que quer carimbos, materiais, aulas de pintura country madeira, aulas de patchwork ou cartonagem, é só procurar o ateliê Boneca Bolacha. Me disseram, eu ainda vou visitar lá, mas me disseram que é um espaço aconchegante, né? É, é bem gostoso. Eu quero conhecer lá, então, que fica aqui pertinho da gente, né? Vai sim, será um prazer. Olha, você pode visitar o site do ateliê Boneca Bolacha e fazer um tour virtual, verdade? Isso. Tem um filminho de todos os ambientes pra tá conhecendo. Ó, o site é www.bonecabolacha.com.br. Tem também o telefone, pra mais informações, 0 operadora 11 5594 5598. 0 operadora 11 5594 5598. Deixa eu só destacar aqui, tem um carimbo mais lindo que o outro, tem esse aqui, olha, que são bambus, olha, tem arabescos, tem florais, um mais lindo que o outro. Ó, vou tirar aqui por conta do reflexo. E tem também os carimbos do programa Arte Brasil, ó, são carimbos que fizeram sucesso, que foram estampados na nossa sacola, que muitas pessoas adquiriram na campanha da Mega Artesanal. Ó, gostei demais, viu? Então aproveite pra conhecer o ateliê Boneca Bolacha. Tem aqui também, né, Fabi, o nosso carimbo? Sim, tem aqui. Ó lá, mais um carimbo do Arte Brasil, que é o coração. Esse coração já é característico, vocês já conhecem, já, né? Vamos demonstrar aqui como é que a gente faz, então, pra trabalhar com carimbo? É, destaca da base, da película, aí coloca na base de acrílico, aí com o rolinho, vai pegar a tinta, deixa eu pegar uma daqui do lado, espalha aqui um pouco. E aí, passo aqui no carimbo. Tá. Ai, já tá meio sequinho aqui ainda. E vem aqui. Ó lá. E vai carimbar. Isso, aplica. Isso. No caso, tem que pôr um pouquinho mais de tinta, né? Sim, mais tinta. E aqui, por ser papel, também, ele segura um pouco, né? Ah, tá. Mas não tem problema. Vamos demonstrar aqui, então, com esses outros carimbos aqui de flor, no vestido dela? Vamos lá. Vou tirar um pouco mais de tinta aqui, ó. Passar pra cá. Desfale bem. Aí, aqui, é um carimbo bem delicadinho, então tem que passar bem suave a tinta. Tá. Aí, vou aqui e escolho onde eu quero carimbar. Ok. Beleza? Só isso. Olha como é fácil, hein, gente, trabalhar com carimbo. E aí, você vai fazer uma pintura? Como é que é essa pintura? Rapidinho. Tá. Aí, depois de ter carimbado, vai fazer a sombra, uma sombrinha de branco nas pétalas dessas florzinhas. Tá. Pega um pouquinho de branco. E faz só nas pontas. Só pra dar uma beleza. Você pegou um pincel chanfrado aí, só na ponta maior. Pincel chanfrado. Exatamente. Pincel chanfrado pequeno, né? Porque a florzinha, ela é miudinha. Tem que ser bem pequenininha. Ó lá. E aí, o miolo? E o miolinho, uma gotinha, uma bolinha branca. Certo. Olha aí que fácil. E assim, você cria toda estampa na peça pronta, a gente consegue observar. Você cria toda estampa desse vestido da nossa menina aqui, né? Exatamente. Bom, nós vamos agora pra um rápido intervalo, mas antes, olha, daqui a pouco nós vamos ensinar o cabelinho e os olhos e mais dicas de pintura country. Então, não mude de canal, pois o Arte Brasil volta já já. Já estamos de volta com o programa Arte Brasil. Hoje, pintura country em madeira. Antes da gente continuar essa aula, olha que linda aula que a Fabi Matos está explicando aqui pra gente. Você quer concorrer a um concurso cultural da Tecbond e ganhar uma cesta recheada de prêmios? Claro que você quer, né, gente? Então, ainda dá tempo de participar do concurso cultural Tecbond Eu Quero Minha Cesta. É muito fácil, viu, gente? Você vai acessar o site www.tecbond.com.br barra Eu Quero Minha Cesta e completar a frase Eu prefiro a Tecbond porque a melhor frase vai ganhar todos esses produtos que vocês estão vendo, hein? Essa cesta recheada de prêmios. Então, aproveite pra acessar o site www.tecbond.com.br barra Eu Quero Minha Cesta. Ainda dá tempo, hein? Estamos nos últimos dias pra você participar deste concurso. Então, corre pro site da Tecbond. Vamos continuar aqui o nosso programa? Certo, Fabi? Vamos lá. No bloco anterior nós já trouxemos algumas dicas, agora nós vamos destacar o cabelo, é isso? Isso. O cabelo desta nossa boneca, porque ela é uma menina muito chique, né? Ela tem mechas. Ela tem mechas. Tem luzes no cabelo. Então, eu protegi o lacinho usando a máscara líquida para artesanato. Isso se a pessoa quiser pra não sujar. Tá. Então, eu passei aí, ó. E aí, com o rake, eu vou pegar a tinta cor gold, que é o loirinho, e com um pouco de água também. Vou deixar a tinta bem aguadinha. Tá. Abro um pouquinho o pincel. E vou fechar aqui, ó, com essa cor, fazendo esse movimento. Quero só destacar, ó, aproveitar aqui, ó, pra mostrar o que é o pincel rake pra vocês, ó. Eles têm essas pontas, esses dentinhos. Isso, é todo descabeladinho na ponta. Tá. Por isso que não pode apertar, tem que ser com a mão bem levinha, que é esses fiozinhos que vai dar o formato aqui, ó, o fio do cabelo. Certo. E vai até ficar bem fechadinho. Ok. Tá? Depois, com a cor mais clara, eu vou começar a soltar as mechas, que é o maple sugar. Também a mesma coisa. Você falou que ela tem mechas e que mais? São mechas e luzes, é isso? Luzes, é isso. Qual que é a diferença? Não é tudo igual, não? Não, é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa? Ah, tá. É, as luzes por ser claro, né? Eu não entendo muito, não. As luzes por ser clarinho. Ah, tá. Então, com essa cor mais clara, vai puxar as mechas. Tavinho sabia? Ah, o Tavinho sabia. Ô, Tavinho, tá sabendo tudo, hein, Tavinha? Então, várias vezes até ficar nesse tom aqui, ó. É importante tá sempre secando entre uma de mão e outra pra não juntar os fiozinhos, tá? Só destacar que nessa parte aqui, você não faz por todo o cabelo. Você faz em alguns pontos. Em alguns pontos. Espaçados, ó lá. Isso. Senão, mistura tudo. Tá. Aí, com o tom um pouco mais claro, vou iluminar essa mecha. Aí, só no meinho. Aí, eu vou do meio pra cima. Aham. E do meio pra baixo. Porque as duas pontas têm que ficar mais finas, hein? Por isso que eu começo do meio. Vão ficar assim. Certo. Tá? E depois, com o liner também, vou puxar os fios mais escuros. Aí, esse escuro é entre as mechas, né? Ele fica mais na parte que não foi o clarinho. Uhum. Começo lá de cima. E vou puxando. Deixa eu virar aqui, que fica mais fácil. Vou fazer com outro pincel, que tá meio seco esse aqui. Vou pegar esse daqui. Ó lá. E vai até cobrir. Ok. Tá? Depois de ter feito todas as mechas, todo o cabelinho, vai uma sombra. Deixa eu mostrar aqui. Tá. Por baixo do laço, pra dar uma profundidade, né? De todos. Ah, aqui, ó. É, pra parecer que o laço está por cima do cabelinho dela. Certo. Aí, vou soltando os fiozinhos mais claros, todas as cores que eu utilizei no cabelo, vou soltando aqui, ó. Ok. Podemos já ir para os olhos? Vamos lá. Vamos ver os olhos, então. Então, os olhinhos, é, vai fazer uma sombra clara aqui embaixo, né? Uma cor pérola. E aqui dentro, um branco. Aqui embaixo, né? Dentro do olho, na parte de baixo. Aí, com o pincel virado pra baixo, aqui, ó, eu faço uma sombrinha de azul. Tá? Tá? Você consegue mostrar ali pra nós? Nossa, vamos ver, então. Com a azul, vamos lá, então. Então, com um pouquinho a tinta. Chanfrado o pincel. Chanfrado. Trabalho aqui, sempre, antes de vir pra peça. Coloco a sombra aqui, ó. Na parte do meio do olhinho. Tá? Vou secar um pouquinho. Tá? 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 Com o azul um pouco mais escuro que esse, vou fazer a segunda sombra. Muita água. Olha aí, o segredo é deixar o pincel bem hidratado. Bem hidratado. Vou escurecer um pouquinho. Certo. Aí, com o branco, vai iluminar o olhinho. A parte que já está de preto. Aqui dentro, ó. Faço uma sombra em formato de U, sem encostar na base. Tá. E aí, vou fazer o contorno dos olhos. Com qual cor, família? Eu uso a cor, uma cor preto. Aí, não posso deixar a tinta muito aguada. Ela fica levemente cremosa. Aí, de cima pra baixo, eu faço o contorno. E os cílios também. Eu venho do meio. Até em cima. E vai puxando. E vai puxando. Quero aproveitar que seus contatos estão na tela. De cima pra baixo. E você pode ter aulas com a Fabi Matos lá no Ateliê Boneca Bolacha. Mais informações, é só você ligar aí para o telefone do Ateliê Boneca Bolacha. Ou acessar o site www.bonecabolacha.com.br. E tem o e-mail aí também, ateliê arroba bonecabolacha.com.br. Dúvidas, informações, é só acessar lá. Isso aí. Certo? E já tá pronto aqui? O olhinho tá. Olha aqui. O ponto de luz, ela deu com o bolhador. Isso mesmo. Certo? Dois pontinhos de luz. E ficou assim. Olha lá. Que graça, hein? Muito fácil. E da mesma forma, claro, você faz o outro olho. Eu observo que aqui você fez, passou um... Ah, o pincel de bochecha, né? Com giz pastel. Giz pastel. Isso. E aí já dá uma corada, uma maquiagem nela, né? É. É um pincel redondinho, assim. Olha, e aí a gente já tem a nossa boneca pronta, não? Que linda que fica. Gostei, Fabi. Gostei mesmo. Inclusive, a Fabi gravou com a gente um DVD aula, onde ela explica bem passo a passo todos os detalhes desta peça. Você pode comprar agora neste kit que vem da vitrine do artesanato, viu? Vem o DVD aula desta aula aqui, a boneca que a gente aprendeu com a Fabi Matos. Vai também a peça e o recorte, olha só, a boneca também. Vem o risco, a foto, pra você acompanhar. É o kit da aula de hoje. Um kit completo, não? Que ótimo, gostei. Em todas as peças. É, olha só, gostei mesmo. Dá pra você desenvolver essa aula. E vem também o DVD de pintura country pra você, tá certo? Então, o kit vem o DVD aula, o porta-talher, o recorte de madeira, o risco passo a passo e também o DVD de pintura country. E, claro, sempre a vitrine do artesanato pensa em você e quer te presentear, né? As primeiras pessoas que adquirirem este kit vão ganhar, vão levar de presente, olha, carimbos mais o DVD folk art. Nossa senhora, quanto presente, hein? Os carimbos que a Fabi usou mais o DVD de folk art. Então, aproveite pra comprar agora, ligando ou acessando o site. Três parcelas de R$ 29,90 apenas. Corre pro telefone, hein? 0, operadora 11, 3382, 2000 ou acesse www.vitrinedoartesanato.com.br. Muito obrigado, viu, Fabi? Foi um prazer recebê-la aqui, viu? Prazer foi meu. Obrigado. Tchau, Brasil. Beijo grande. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.